Então vamos lá, o que que acontece aqui agora né, vamos para o controller do admin, o que acontece é que depois que ele edita essas informações do usuário, ele simplesmente faz isso aqui ó, ele retorna para o painel admin index, tá vendo? Que é essa instrução que nós temos aqui, eu não tenho o, eu não tenho na verdade aqui, o retorno da index, que foi o que foi feito aqui em cima, nós podemos criar um controller para cada um dos painéis, porque tudo que for necessário depois criar, eu posso administrar por ele né, e fazer o mesmo que foi feito aqui, ou eu poderia colocar tudo em um só. Por uma questão de organização e reaproveitamento depois, eu vou acabar criando um para cada um, então você vai utilizar aqui o comando php artsamake, dois pontos, controller e colocar o nome dele, então aqui vai ser recep controller, beleza. E aí o que eu vou fazer vai ser copiar essa estrutura que eu tenho aqui desse admin, uai ele me deu aqui que já existe, Como já existe, se eu não havia criado ainda e se ele não está, ah não, já existe ó, ah já tinha feito já, mas por quê? Porque isso aqui foi para cadastro do recepcionista, então nós vamos fazer o seguinte aqui, eu vou criar um chamado painel Recep controller, agora ele não tem, e agora ele não tem, eu pego aqui o conteúdo que eu tenho no admin e colo aqui ó, no painel recep controller, só tem que tomar cuidado para manter esse nome dele ali tá, então aqui ó, você muda novamente para painel Recep controller, agora lá na minha blade, que é a blade do template, deixa eu só ver aqui ó, aqui vai ser painel recep index e aqui após editar o usuário, recep.index, que é uma rota, rota que não existe ainda, já já, vamos criar também, lembra que o modelo mpc é assim tá, É uma modificação na rota, uma modificação no controle, uma modificação na moda, uma modificação na view, ao meu ver, muita volta para chegar no resultado, mas o Laravel trabalha dessa forma Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o painel recepção blade e vamos alterar aqui então, em vez de ser o admin editar, vai ser o recept editar, rota que eu vou falar mais uma vez, não existe ainda, então não adianta tentar editar ali agora que ele não vai funcionar Para que ela exista, você vem aqui no web.php, pega essa rota aqui ó, na verdade nós temos duas né, deixa eu pegar essas que estão aqui, colar aqui para baixo, pronto, tirar isso aqui Home admin, só que aqui é home, recep, aí ele vai chamar index, e aqui nós teremos o recep index, e aqui embaixo vai ser recep.editar, que é a rota de edição dele Agora, agora vai funcionar legal né, vamos fazer aqui o seguinte, vamos atualizar, eu espero que funcione, e vamos entrar com o Paulo novamente Beleza, ele vai vir para o painel, até então certinho, o painel da recepção, eu vou editar os dados do Paulo E após editar os dados do Paulo, e ele deu o notifold novamente, porque que ele deu o notifold novamente? Então vamos ter que analisar de novo isso aqui, agora ele está vindo para recep.editar, porque aqui ele está no controller Do admin, isso não existe mais, aí ele não encontrou essa rota lá dentro, e aí 404, vamos atualizar de novo Ainda assim não encontrou, painel recep.controller, está certinho, vamos testar aqui novamente, vou atualizar os dados Vamos entrar de novo nele, isso, se eu clicar aqui em cima, ele também não consegue reconhecer, ó Porque ele não encontra a classe do controller Muito simples, porque que ele não encontra a classe do controller? Porque ela não existe aqui dentro Então eu vou dar um control barra de espaço e vou importar ela, ó Prontinho, agora essa classe existe aqui dentro com esse controller É, vamos atualizar novamente, deixa eu ver se ele consegue puxar essa home Aí ele deu o seguinte, que ele não encontrou essa view, isso é fato mesmo Nós não temos essa view, não, eu tenho, porque eu fiz a index Então o que está faltando é relacionar essa view a ele, vamos fazer na próxima aula E aí Abertura